No período da quarentena, a UP TV está trazendo conteúdo para você ficar bem informado aí no aconchego do seu lar. Está no ar o UP Informa. Com testes rápidos, a Americana confirma 11 novos casos de coronavírus. Pacientes são cinco pessoas em isolamento domiciliar e seis já curadas. Com isso, a cidade tem 18 casos positivos de covid-19. Um médico que presta serviços no Hospital Municipal de Americana recebeu resultado positivo para o novo coronavírus. Ele está afastado em isolamento domiciliar. Além dele, outros três médicos do hospital estão afastados também por suspeita de estarem com a doença. O advogado barbarense Marcel Guarda B. Vigrieri usou suas contas nas redes sociais para informar aos amigos que está infectado pelo coronavírus. Ele começou a sentir os sintomas da doença, fez um exame particular que resultou positivo. Com o advogado Santa Bárbara do Oeste, tem cinco casos confirmados da doença. Dois deles estão concentrados no bairro Molon. Esse período de isolamento tem trazido muita ansiedade e estresse. O que fazer? O psicólogo responde. Olá, a pergunta que nós vamos responder hoje é a seguinte. Desde que todo esse negócio de pandemia começou, eu tenho tido ataques de ansiedade e de pânico. Achei, inclusive, que tivesse algum problema cardíaco. Fui ao médico e ele disse que eu não tinha nada e que deveria procurar ajuda psicológica. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você está acontecendo com gente no mundo todo. Isso é estresse. Existem duas fontes estressoras. As fontes externas, a situação que nós estamos vivendo no mundo e no país. Talvez o seu casamento, talvez o seu trabalho, talvez a situação com os filhos em casa o tempo todo. Tudo isso deixa o seu mental e o seu físico em alerta o tempo todo. Isso desgasta suas energias, inclusive abaixa o seu sistema imunológico. A outra fonte estressora é a sua mente, os estressores internos. É a maneira como você encara os problemas. Você pode reagir de forma desproporcional e catastrófica ao que está acontecendo. Então você entra em pânico. Existem quatro coisas que você pode fazer antes de buscar um psicólogo ou psicóloga. Você deve comer bem, exercitar-se, praticar relaxamento e mudar a sua maneira de pensar a respeito dos problemas e de si mesmo. Uma forma de fazer isso, primeiro, é procurar um psicólogo. Segundo, tome cuidado com as informações que você está consumindo nesse tempo. Seja feliz. E não se esqueça, envie sua pergunta para o WhatsApp aqui da nossa redação. O CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, abriu uma representação ética contra as ações publicitárias realizadas nos shows live Gustavo Lima Boteco em Casa e Boteco Boêmia em Casa. O processo foi aberto a partir de denúncias recebidas de dezenas de consumidores que viram nas lives um incentivo ao uso de bebidas alcoólicas. Nesse momento em que nós estamos vivendo um afastamento social, muito tem se falado sobre a empatia, sobre olhar para o próximo, sobre ajudar os mais necessitados. Por isso, durante essas semanas, a nossa repórter Nadine vai conversar com algumas organizações assistenciais da região que ajudam pessoas mais carentes em estado de vulnerabilidade ou de necessidades especiais que, mesmo em tempo de Covid-19, não deixaram de ajudar. É exatamente isso, Wagner. Mesmo em tempo de pandemia, essas instituições, elas continuam ajudando. Elas continuam atuando e ajudando muitas pessoas. E agora, com mais desafios ainda do que elas já tinham antes. Nós vamos trazer aqui, durante vários dias, para inspirar vocês de casa a ajudar. E se não for presencialmente, ajudar através de doações, várias histórias inspiradoras. Então, você de casa, já pega aí papel, caneta, para anotar os telefones que nós vamos passar, para vocês poderem ajudar também. Nós vamos começar falando com o Eugler. O Eugler Lê da Cadef, que é a Casa de Apoio ao Deficiente Físico. Ela é localizada em Hortolândia e ela atua desde o ano de 2000. Eu conheço já o trabalho há muitos anos. É um trabalho muito bonito. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o trabalho deles. Vocês estão ajudando desde 2000 e, por causa do Covid, não pararam de ajudar. Muito pelo contrário. Estão encontrando aí alguns desafios que eu quero que você me fale. Bom, a instituição nasceu no ano de 2000. A gente é uma instituição que atende pessoas com deficiências físicas, mas focado na área de deficiência neurológica. Pessoas com parasia cerebral, hidrocefalia e outras síndromes raras. Nosso trabalho é dividido em duas partes. Hoje a gente faz a parte de saúde, que é fisioterapia, fonodiologia, psicologia, terapia ocupacional. E também a parte de assistência social, que é a parte de fortalecimento de vínculo para pessoas com deficiência. A parte de atendimento ao domicílio da pessoa com deficiência. E também a gente tem uma parte que atende com doações, né? Às vezes a pessoa tem necessidade de uma cesta básica, de um alimento, um suplemento alimentar, ou fraldas, enfim. A gente tem uma assistente social que faz essa parte de saber quem é as pessoas que mais precisam. E aí faz a ajuda a continuar ali, a ter esse atendimento em casa. E como é que está o trabalho de vocês por conta da pandemia? Vocês não pararam de trabalhar, de atender, de ajudar, de jeito nenhum, né? Não, de jeito nenhum. A gente fica um pouco mais receoso em atender o paciente ali no tete-a-tete, como sempre foi, né? Mas a gente sentou, assim que começou realmente a ter essa propagação do vírus aqui no Brasil, a gente sentou a equipe toda e definiu como a gente iria proceder. Então a gente está hoje executando os atendimentos do paciente, ajudando, criando vídeos, né? Esses vídeos lá, quem tiver a oportunidade de visitar a nossa página no Facebook, que é a Cadéfio Oficial, então a gente faz a postagem dos vídeos de terapia para o paciente ir lá acompanhar a própria mãe e fazer as atividades com ele em casa para que ele não perca todo o trabalho que a gente fez até o momento. A gente está tentando manter para que ele não perca essa atividade. Em contrapartida também, assim, boa parte dos pacientes que a gente atende são pessoas que sobrevivem ali com o LOAS ou com algum tipo de ajuda, Bolsa Família, essas coisas, e outro membro da família que compõe renda ali com alguma atividade manual ou, enfim, é autônomo, né? Então nesse período vai ser bem difícil para eles. Então o nosso trabalho continua com a ajuda de cestas básicas, a gente está fazendo, a gente está ficadando, a gente recebeu 100 cestas básicas hoje. Então isso vai ajudar a chegar na pessoa que precisa. Algumas empresas também, a Sincron aqui de Hortolândia, está mandando também quase 50 cestas para a gente durante a semana que vem. Então isso vai ajudar nossos 140 pacientes a receber pelo menos a cesta básica. E também o suplemento alimentar continua sendo entregue. Suplemento, as fraldas, agora está em quantidade menor, então se você tiver a oportunidade, você que está assistindo, tiver a oportunidade de nos ajudar a comprar essa fralda, também vai ser muito, muito, muito importante, porque é a única coisa que a gente não está recebendo por enquanto, porque as aulas nas escolas que faziam essa campanha se cessou por enquanto. Então além dessas doações, o que vocês precisam mais? De voluntários presenciais, para quem não pode ir, mas quer, se sentiu tocado, quer ajudar, quais as outras formas que a pessoa tem de colaborar? Sim, a pessoa pode tanto fazer as doações, como eu acabei de dizer, mas também o mais importante, às vezes, estar frequentando a instituição, hoje está bem difícil, porque se a gente cria qualquer reunião de pessoas, a gente já tem problemas com a prefeitura, com o estado, mas de qualquer forma, se a pessoa tiver interesse em ser voluntário, no telefone que está aqui embaixo, a pessoa pode fazer o contato, porque a gente precisa levar essas cestas até a casa das famílias, então vai ser muito, muito bem-vindo todo tipo de ajuda. Então, quem quiser colaborar, o telefone está na tela, mas para o pessoal já anotar rapidinho, você pode falar ele para a gente? Se você quiser ajudar, só ligar no número aqui, 3897-2380. Durante coletiva diária, o governador João Dória debochou da carreata realizada em Americana na última segunda-feira. A notícia ganhou repercussão nacional. Em relação à Americana, uma carreata com duas dúzias de veículos e pessoas gritando não me parece exatamente uma representação majoritária daquelas pessoas que vivem em Americana ou outras pessoas que vivem na região metropolitana de Campinas. Eu não quero desmerecer nenhum tipo de manifestação, mas não vejo representatividade que possa ser levada em conta de um grupo tão pequeno, de baixa expressão, e que teima em desconsiderar a orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e dos profissionais da saúde do Estado de São Paulo. Leonardo DiCaprio vai atuar no próximo filme de Martins Cossese, baseado no livro Assassinos da Lua das Flores, de David Grant. Em tempos de crise pandêmica de Covid-19, DiCaprio reafirmou sua luta por causas sociais. O ator lançou uma campanha para ajudar as ONGs que ajudam pessoas em situação de fome. Quem fizer doação concorre a uma participação especial no próximo filme do Astro, que também terá participação de Robert De Niro. E a Organização Mundial da Saúde anunciou, em parceria com a cantora Lady Gaga e a instituição Global Citizen, uma série de shows para arrecadar fundos no combate ao novo coronavírus. O evento será transmitido digitalmente no dia 18 de abril em diversas plataformas, incluindo YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. A informação é sempre o melhor remédio contra o coronavírus. Então fique ligado aqui na UP TV, do UP Informa. Bye, bye!